Na manhã desta quinta-feira, aqui no município de Rolim de Moura, no bairro Beira Rio, aqui na rua Açaí, um jovem, aparentemente de 20, 22 anos, acabou morrendo eletrocutado numa cerca elétrica aqui. Segundo informações da vizinhança, essa casa aqui está abandonada, não tem ninguém residindo aqui, morando aqui, mas já foi vítima de diversos furtos, roubos aqui, e então, nessa madrugada, esse jovem acabou morrendo eletrocutado aqui nessa cerca elétrica. Segundo informações, essa cerca elétrica é ligada diretamente na rede de energia a 220. O jovem ainda permanece na funerária porque não sabe ainda quem é a família desse jovem. A funerária está com o corpo lá, aguardando que alguém vá identificar o corpo que permanece lá ainda. Após a solicitação da central da Polícia Militar, a guarnição de serviço deslocou-se à rua Açaí, o local citado, onde havia uma vítima ao solo em decôpito dorsal. Não havia documentos, a vítima não estava portando seus documentos e no nosso registro não foi colocado o nome da vítima porque não havia a documentação e, por isso, está até incompleto o nosso registro devido a essa causa. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.